Bem-vindos ao meu canal novamente. O vídeo de hoje, eu acredito que vai ser bem polêmico. Vou falar de sogra, de sogro. Fica comigo até o final que eu vou responder uma perguntinha. Doutora, é verdade que sogra e sogra é para sempre? Será? Já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e fica comigo até o final que eu vou te contar se é verdade ou não. Sim, sogra e sogra é para sempre. Aonde está escrito isso, doutora? No Código Civil. No artigo do Código Civil, 1595, parágrafo segundo, ele menciona que a afinidade em linha reta não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. O que quer dizer isso? Que o vínculo com a sua sogra, com o seu sogro, mesmo você estando separada, divorciada, dissolveu a sua união estável, eles são para sempre. Se amanhã ou depois você vier a casar novamente, fazer uma nova união estável, vai ter a sua segunda sogra, o seu segundo sogro e assim sucessivamente. Também é proibido o casamento entre o seu ex-sogro, que na verdade não é ex-sogro ou ex-sogra. Ah, onde que está escrito isso? Também no Código Civil, no artigo 1521, inciso 2. O que que ele fala? Os afins em linha reta são o sogro, a sogra, que são esses parentes que você adquire com o casamento, com o reconhecimento da união estável ou até mesmo com o início da união estável com o seu companheiro. Então, por isso que o Código Civil, ele deixou claro que não pode haver casamento entre essas pessoas e também sogra e sogro é para sempre. Não fiquem bravos comigo, eu só estou passando informação jurídica, porque eu sei que muita gente odeia a sogra, odeia o sogro, mas eles são eternos, gente. Eu, graças a Deus, eu sempre falo que eu tenho duas e o pessoal acha estranho, aí eu falo, não, mas está na lei. Então, ah, e não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa seu like, ativa o sininho, porque toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. Se você ativar o sininho, você vai receber uma notificação por e-mail para você não perder nenhuma novidade. Obrigada.